Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, hoje há tolhada, eu vou a caminho da tolhada, hoje vai haver no Madeira Parque uma tolhada com 5 canadeiros, cada um leva um toro, vão fazer lá uma festa, mais gente gosta, e é para vocês verem que as nossas traduções aqui no Canadá estão um bocadinho desenvolvidas, não é muito, mas estão quase todos os fins de semana a todos. Obrigado por verem o meu canal, tchau. Hoje aqui o meu amigo vai ter festa à maneira, por isso mexe contigo comigo. A Ganaderia Rocha, a Ganaderia Llistosa, Sol e Torres e J.J. Soares. Tchau. Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Oh, porra! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! 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 Ei, ei, ei! 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 Yo, Michael. Ei! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?